Olá concurseiro, olá concurseira, esse vídeo aqui é a segunda parte do Informática para Concurso a resolução das questões da Quadrics, lembrando que esse vídeo não serve só para quem está estudando pensando no concurso do mês que vem, que é lá do Iansp para o setor administrativo esse vídeo serve também para quem está estudando Informática para qualquer banca de concurso porque a Informática cai em todas as provas, esse vídeo não serve só para Iansp, serve para outras bancas também então sem mais delongas, vamos para a segunda parte, no final volto com as considerações finais então vamos lá, questão 21, existem vários protocolos que são utilizados na internet e em intranets cada um com uma finalidade diferente do outro, contém somente protocolos que podem ser utilizados no envio e recebimento de mensagens de e-mail são eles, então ele quer aqui somente protocolos que podem ser utilizados no envio e recebimento de mensagens de e-mail então são os protocolos de e-mail, protocolos de e-mail será o que? há um protocolo de saída e o protocolo de recebimento, é só isso excluindo obviamente o serviço do TCP que é do carregamento desse envio e recebimento então vamos aqui, tem a alternativa A SSH, POP3 e SMAP o SSH, a alternativa A já não é porque o SSH é um protocolo de acesso remoto padrão do Linux o que seria esse protocolo? esse protocolo é muito usado para quem tem site você precisa fazer um acesso remoto no servidor de maneira segura então é utilizado SSH e não tem nada a ver com e-mail o POP3 é sim o protocolo de e-mail ele é responsável pelo recebimento da mensagem o POP3 tem como característica fazer o download do servidor por exemplo, o POP3 é o recebimento de mensagens pelo Outlook o Outlook ele recebe as mensagens usando o protocolo POP3 que faz o que? faz o download da mensagem que está no servidor para o Outlook, para o computador terminou o download, o protocolo envia um comando para o servidor que exclui a mensagem do servidor e o IMAP também é um protocolo de recebimento de mensagem por e-mail porém o IMAP não faz o download do servidor o IMAP ele faz a leitura da mensagem armazenada no servidor e esse tipo de protocolo é bastante utilizado, é bastante conhecido por todos é o Hotmail, é o Gmail, é o Yahoo, o Globo todos esses webmails que conhecemos aí usam do protocolo IMAP para recebimento de mensagens porém SSH não é, então a letra A não é por isso letra B SMTP este SMTP este SMTP é o protocolo SIM de e-mail de envio de mensagem até colocar aqui SMTP é envio e esse SMTP esse envio é para todos todos os clientes de e-mail webmail, Outlook, tudo todos usam esse mesmo protocolo grava isso na memória SMTP o protocolo de envio de mensagem por e-mail até aí tudo bem aí você tem aqui HTTPS o HTTPS é o protocolo responsável pela comunicação entre o computador e o servidor você vai perceber isso quando for usar o Google algum site você vai ter esse HTTPS como linguagem entre a máquina e o servidor então a alternativa B já não é que o HTTPS não é um protocolo de e-mail e por último tem aqui o VoIP o VoIP é um protocolo de voz usado pelo Facebook pelo Whats é um protocolo para transformar voz em dados então não é um protocolo especificamente de e-mail alternativa B já não é então vamos para C VoIP acabei de falar do que se trata POP3 é recebimento SMTP é envio porém não é alternativa certa alternativa D de dado protocolo TCP ou TCP IP é o principal responsável pelo carregamento das informações pela internet e não tem a ver com e-mail também protocolo FTP ele tem a mesma característica do SSH porém com a segurança menor e com algumas limitações no caso de arquivos grandes que precisam ser enviados ou recebidos do computador para o servidor e vice-versa bastante utilizado por criadores de sites por donos de sites então alternativa D não é alternativa E e map vou colocar aqui map POP3 recebimento e map é protocolo de recebimento de e-mail POP3 protocolo de recebimento já expliquei a diferença dos dois e SMTP protocolo de envio então você grave na memória porque sempre cai essa aqui é a alternativa certa sempre cai uma questão sobre protocolo de e-mail então você grave só esses três aqui e map POP3 e SMTP sendo esse aqui o responsável pelo envio e os outros dois recebimento vamos para a próxima questão questão 22 o Outlook de 2013 tem diversas finalidades e propósito de uso ao se clicar no botão abaixo presente na guia página inicial o usuário pode estar criando um dos diversos tipos de itens exceto essa questão bastante difícil de responder porque não tem como usar lógica não tem como lembrar nada só tem um jeito de saber usuários de Outlook então temos aqui novos itens que precisa ser analisada então o que eu fiz tirei o print do Outlook 2016 e vou colocar aqui porque é tudo a mesma coisa tá aí o print eu cliquei em novos itens e aí ele pede o que o usuário pode estar criando um de diversos tipos de itens exceto olha aqui exceto prestar atenção mensagem de e-mail tá aqui mensagem de e-mail até aqui compromisso tá aqui compromisso em cima publicação de blog não encontramos aqui é possível que seja vamos lá de contato tá aqui e tarefa e tarefa está aqui alternativa correta é a C vamos para a próxima agora navegadores de internet olha aí o navegador opera em suas mais recentes versões possui um conjunto visual de entradas feitas a partir de seus sites mais visitados ou extensões instaladas proporcionando uma pré visualização dos sites na forma de miniaturas com links para as páginas esse recurso chama-se e essa pergunta é uma sacanagem também mais uma vez bora para o recurso do print então vamos lá alternativa A não tem aqui você tem nova guia nova janela entre outros não encontramos essa alternativa A aqui alternativa B Start Page também não está aqui no menu alternativa C normalmente fica em cima também não está aqui no menu Speed Jow essa é a alternativa correta você vê que está aqui alternativa E também não é você clicando nesse Speed Down parece uma tela assim as miniaturas de websites que você visitou recentemente e bora para a próxima questão questão 24 software que monitora e captura tudo o que o usuário digita no teclado do computador usando para fins de suporte técnico e fiscalização também pode ser integrado a malwares e usado para coletar senha nomes de usuários e outras informações pessoais tal definição se aplica a um quando se fala em teclado você já coloca em mente ok falou em teclado ok então você já mata a questão aqui ok logger que é muito utilizado aliás não é tão utilizado mais por hackers estão utilizando um outro agora que não lê o que é digitado no teclado sim tira prints da tela de onde você está clicando esse primeiro aqui uma espécie de programa é um programa aliás que fica exibindo um monte de anúncios sem a sua permissão o webboot esse segundo diz ser um programa que prevê acontecimentos futuros trojão um vírus bastante conhecido é o famoso cavalo de troia que invade máquinas para coleta de dados e o último aí o cookie é um registrador aí de arquivos temporários quando você vai fazer o login no seu e-mail e já digita sozinho cookie então a alternativa correta aí D de dado última questão aí mais uma questão você lembre que tem lá no edital hardware e software a questão com relação a software é desse tipo que cai olha só intimamente ligado a cloud computing perdoe meu inglês está o conceito de software reis e servi sas ou em um bom português software como serviço em sua essência trata-se de uma forma de trabalho onde o software é oferecido como serviço assim o usuário não precisa adquirir licenças de uso para instalação ou mesmo comprar computadores ou servidores para executá-lo nesta modalidade no máximo paga-se um valor periódico como se fosse uma assinatura somente pelos recursos utilizados pelo tempo de uso considerando esse contexto assinar a alternativa que contém uma S-A-A-S então qual dessas aqui é o software de serviço vamos lá Google Drive é aí uma ferramenta de armazenamento em nuvem não pode ser aí considerado um software de serviço na verdade ele é um mais um disco virtual alternativa B Office 365 para quem não sabe Office 365 é o nosso Office Microsoft Office tem o Word Excel PowerPoint é isso aí e o que que é o nosso Office que a gente tem na máquina não é um software então a alternativa correta é a B é um software como serviço porém esse aí você acessa pela internet você não precisa instalar no seu computador para usar o Instagram sabemos que é uma rede social Facebook sabemos aí que é uma rede social e o YouTube é o site que compartilha vídeos alternativa correta é a B UFA chegamos ao final termina aqui então informática para concurso questões da Quadrics pode ser que antes da prova eu venha com mais um vídeo desse porém se eu voltar será só mais um um conselho que eu dou é que estude todo o edital no que diz respeito a informática todos os conteúdos mesmo que superficialmente só passando por cima ali bem básico mas o que deu para perceber é que a banca está cobrando uma questão de cada conteúdo uma questão de cada percebi que ela cobrou uma questão de Word uma questão de Excel uma questão de hardware uma questão de software então você vai ter que estar atento a todo o conteúdo da informática infelizmente tem que estudar tudo porém não precisa ser avançado só o conceito básico percebemos também que há questões difíceis nessa banca Quadrix é bom se preparar com bastante carinho com bastante afinco para essa prova da Quadrix ela tem uma peculiaridade e um estilo de cobrar uma questão bastante diferente das outras não que seja difícil é diferente assim como a Unesp assim como outras a que ache uma banca difícil mas talvez seja porque ele conhece a banca então o conselho que eu dou é que estude todo o conteúdo de informática que eu estou falando aqui informática e veja as provas anteriores de nível médio o que cai em informática e também as outras matérias veja como que a banca Quadrix está cobrando as suas questões e é isso até a próxima valeu a próxima a próxima a próxima Obrigado.